Poesia é da hora! Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, poetas, ouvintes! Eu sou a Mara Mendes e este é o nosso Boletim Poesia é da Hora de todos os domingos às 10h40 aqui no programa Meu Caro Amigo. E como a gente chega Gilberto Cruz nesse domingão do dia 27 de novembro? A gente chega daquele jeito com os nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, separei aqui o festival, o troféu, o bate-papo e para fechar daquele jeito todo especial, poesia neles, poesia nelas e a poesia de hoje Gilberto Cruz vem de Maceió, poesia de Maceió vem da Jao Abreu. No final do programa a gente vai falar aqui da poesia de Jao Abreu de Maceió. Bora então de abraços poéticos, deixar todo esse povo que nos ouve aí com aquele quentinho no coração. Já segue os abraços aí então para a Sônia Bixain, Zona Norte, tamo junto! Patrícia Pantaleão, salve, salve! Poetas do Tietê, geral, tamo junto! Pessoal do Asas Abertas, tamo junto! Inês, Mioto, Djalma Pereira da Zona Sul, salve Djalma! João Daniel de Osasco, salve Osasco, salve Quebra! Lilian Rocha, Porto Alegre, tamo junto! Roseli Paz de Arujá, salve, salve, terrinha! Jao Abreu, Maceió, salve, salve! Romeica Pereira e Família, Itapevi, tamo junto! Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani, salve, salve! Tina Curtius, Santo André, salve, salve! Salve, salve todas, todos e todos, todes que nos ouvem aí na programação do meu caro amigo! Bora de dicas culturais, Gilberto Cruz! Eu separei aqui três, a primeira delas vai rolar ali no Tendal da Lapa, Gilberto, no Tendal da Lapa, a partir das 14 horas e vai até as 20 horas. Eu tô falando do Festival Feminine Hi-Fi, Festival Feminine Hi-Fi, hoje às 14 horas no Tendal da Lapa. O que vai rolar aí nesse festival? Roda de conversa, música eletrônica e muito mais. Só chegar junto que é na faixa, beleza? Hoje também, Gilberto Cruz, tem um evento muito especial ali em Diadema, no Instituto Matéria Rima. Você conhece muito bem o grupo aí do Matéria Rima, com o Jô, com toda a galera que faz um agito aí em Diadema. E hoje eles vão comemorar 20 anos de história, Gilberto Cruz, olha que bonito! Vai ter uma festa daquelas lá no Instituto, muito bacana. Vai ter também o troféu Arte em Movimento, que eu vou ter a honra de participar desse troféu também. Vou estar lá junto com o Matéria Rima daqui a pouco, às 14 horas. E quem quiser colar, chega junto, porque vai ter música, vai ter dança, performance, vai ter um intercâmbio aí Brasil e Alemanha. Vai ter uma galera da Alemanha fazendo arte lá também. Então, quem quiser colar, procura aí o Instituto Matéria Rima, Instituto Cultural e Educacional, que fica na Rua Guarani, número 115, lá no Conceição. Pode chegar junto que vai ser muito bem-vindo. E para fechar as dicas culturais, Gilberto Cruz, eu vou deixar uma dica aqui, que é para o dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, a partir das 14 horas, vai até as 17. Eu estou falando do evento Trajetórias de Vida de Migrantes. É um evento voltado para a comunidade LGBTQIA+. Vai rolar muitos bate-papo com ativistas da Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina. Então, quem quiser participar desse bate-papo, a partir das 14 horas, no dia 3, só chega junto, vai rolar na Biblioteca Humana, que fica no Clube Jamaque, ali na Zona Sul, na Rua Balades Correia, número 8. Chega junto que vai ser muito bem-vindo, beleza? Dicas culturais, ok? Abraços poéticos, ok? Agora vamos seguir para aquela parte que a gente gosta, Gilberto Cruz. A gente espera muito que é a parte da poesia. E hoje a poesia vem do nosso querido Nordeste. Salve, salve, Maceió! Vem da nossa querida Jal Abreu. A Jal é poeta, turismóloga, jornalista, diretora de produção em curta-metragens e participante do Lab Poético. Vocês vão encontrar na conta do Instagram o perfil Contagotas. Contagotas é o perfil onde a Jal costuma colocar os seus trabalhos literários. Então, para você, vamos lá, vamos fortalecer, vamos curtir, vamos dar aquela força que a gente sempre dá aí para os nossos poetas, escritores e articuladores culturais. Vamos dar aquela força. Pode procurar no Instagram, contagotas, da Jal Abreu. Então, Jal, minha linda, muito obrigada pela oportunidade de ler um texto seu. Me sinto muito honrada também, gratidão. E peço licença para ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Passou a régua em meus pontos e vírgulas, centemetreou meus dizeres, como se fosse possível me minusculinizar de alguma forma. Enigmou minhas obviedades, descoloriu-me ao avesso, desinterpretou-me, rebuscou-me a ponto de traduzir-me ao latim. Viajei ao início do meu estrangeirismo, me acomodei aqui, incômodo, a sós, com quem ainda hei de ser. Pintora de colorir, desenhista de estrada, inventora de histórias, entortadora de palavras e, por fim, levo os sentidos para passear. Operadora de pare e siga. Sou ainda, de fato, regressora de mim. Texto de Jau Abreu, diretamente de Maceió. Salve, salve, Nordeste. Salve, salve, poesia. É isso aí, Gilberto. Poesia neles, poesia nelas. Agradeço a Jau por esse texto incrível. E a gente se vê aí numa próxima da próxima, beleza? Próximo domingo com Romeica Pereira. Próxima da próxima estaria aí. Valeu, gratidão. Cuidem-se. Fui. Veja aí. Obrigado.